E aí pessoas, beleza? Isso aqui gravando mais um vídeo de Resident Evil 6 Bom, vamos tá aqui então continuando a nossa campanha aqui do Jake Então bora lá A gente acabou aqui de encontrar com o Chris A última parte, né? Agora vamos ver o que vai acontecer, né? Será que eu não tenho nenhum item de cura? Deixa eu jogar fora, essa granada, essa granada é meio... Meio não, né? Essa granada é uma porcaria Lixo total Não serve pra porcaria nenhuma Só serve pra cegar os bichos Mas tipo, não muda muita coisa Nossa, olha esse lugar, véi Olha, olha quem está voltando Olha, olha quem está voltando E aí Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Jake, não podemos encontrar ele aqui, é muito perigoso. All right. Hey, asshole! This way! Kill'em all! Bye, sheriff, bye, sheriff, bye. Let's keep going up at this game. Nice hit, sheriff! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go. Let's go! Let's go! Let's go! Isso é muito melhor! Isso é muito melhor! Não, não, não. Não, não. É muito melhor! Porque você não está na vida! Passe o que é que vai levar! Você não está na vida! Não está na vida! Não está na vida! Cacete, velho! 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 Cacete! Cacete, velho! Cacete, velho! Cacete! 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 Deixa eu olhar pra um hit só. Deixa eu olhar pra um hit só. Vamos lá! Vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Você finalmente matou ela! Vai sair daqui! Beleza! Agora chegamos ao último capítulo da campanha do Jake. A última parte do capítulo. A gente já está no último capítulo. Então eu vou estar finalizando o vídeo por aqui. Pessoas, se vocês gostaram do vídeo cliquem em gostei de seus favoritos. Compartilhem em suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal. Deixe um comentário abaixo também se der. E se inscrevam no canal também. Então pessoas, até a próxima! Falou!